Vim trazer novamente um assunto para o canal que eu gosto bastante, que é sobre sustentabilidade. E antes de começar o vídeo também, eu quero deixar um beijo para o Rafael Thayos, lá de Alexandria, Rio Grande do Norte, que foi um fofo, veio conversar comigo, falou que adora meus vídeos e tudo mais, então um beijo para o Rafael. Então, basicamente, hoje eu vim falar sobre uma composteira doméstica, suas utilidades e como cuidar dela. Faz um tempinho já que eu comprei a minha e que estou cuidando, e eu esperei mesmo esse tempo para ver se realmente o que eu estava fazendo era certo, se ia funcionar, para aí sim eu trazer as dicas para vocês. Então, basicamente, a ideia de você ter uma composteira doméstica é você reduzir a quantidade de lixo que você produz no seu domicílio. Não necessariamente que você produz, mas que você deixa de enviar para os ateus sanitários. Então, basicamente, você vai reduzir a quantidade que tem nele, mesmo que seja um pouquinho, e também reduzir a emissão de gases do efeito estufa, que no caso é o metano, que é produzido em larga escala nos ateus. Então, imaginando assim, que você vai reduzir uma quantidade do lixo que você produz, se cada casa fizesse isso, a diferença seria substancial nos ateus. Então, cada um tem que fazer a sua parte e eu comecei fazendo a minha. Espero que vocês estejam nesse vídeo com o intuito de fazer a parte de vocês também. Além da redução do lixo dos ateus sanitários, a composteira também produz adubo, tanto na forma de humus, que é a terra, né, com a minhoca lá, o cocôzinho da minhoca que ela deixa. E também tem o chorume que é produzido nessa composteira, que diferente do que as pessoas pensam, ele não fede e ele pode ser usado como adubo sim. Esse chorume que sobra não é lixo para ser descartado e não poluir igual você vê na escola, assim, aquele chorume indo para o lençol freático poluindo. Esse chorume você pode usar como adubo. Então, para reforçar um pouco isso que eu estou falando, eu trouxe alguns dados que eu peguei do IPEA. O primeiro é que mais da metade do lixo seria evitado se toda a população compostasse. Então, metade do que você coloca nos ateus ia acabar, se todo mundo fizesse a sua parte. E o segundo dado é que 90% do lixo que a gente produz é ou orgânico ou reciclável, ou seja, ou você pode compostar ou reciclar. E só 10% que realmente é lixo, que é o caso de papel higiênico, carne, sujeira tipo pó mesmo, essas coisas. Mas a gente já vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Então, pra começar eu vou falar sobre a montagem da composteira. A minha eu comprei no Mercado Livre, foi o lugar que eu achei mais em conta pra comprar. Eu tava vendo de montar a minha própria justamente pra ficar um preço mais barato, porque algumas pessoas acabam não conseguindo fazer isso justamente pelo valor. Mas essas caixas que eles usam pra montar, aqui na minha cidade eu só achei por um valor extremamente elevado, que ia ficar mais caro do que eu comprar uma já pronta. Uma alternativa é você usar balde de cloro, aqueles baldezão assim, você coloca um em cima do outro e tem como fazer também. Sai super em conta e funciona muito bem, de verdade. É, vou ver se eu encontro algum legal no YouTube pra deixar aqui na caixa de descrição pra quem tá procurando montar a sua. Mas eu acabei optando por comprar no Mercado Livre, vou deixar também o link do vendedor que eu comprei aqui embaixo, pra vocês acharem com mais facilidade. A minha é de 15 litros e ela vem as três caixas assim montadas uma em cima da outra e já vem com a torneirinha também. Então a montagem basicamente vai ser a caixa de baixo usada pra guardar o chorume, que é a caixa com a torneirinha, então essa caixa de baixo você não vai pôr nada, vai só juntar o chorume. Então essa caixa de baixo é chamada de caixa coletora, que ela só vai ficar lá coletando o chorume que sobra. E aí as duas caixas de cima são as caixas de gestora. Então quando você vai montar a sua composteira de primeira, eu optei por encher essa caixa do meio inteira de terra, pra conseguir comportar mais minhocas. Então ela ficava cheia até o topo, pra as minhocas conseguirem transitar entre a caixa de cima e a caixa do meio. Mas também tem pessoas que enchem só com um pouquinho de terra e ficam aguardando encher a caixa 1, pra ir sim trocar pela caixa do meio. Eu optei por encher a caixa do meio inteira e eu achei que funcionou muito bem. E aí a caixa de cima você bota só um pouquinho de terra, pras minhocas conseguirem transitar entre a de cima e a do meio. E aí você vai depositando os alimentos nela até encher. Quando enche essa caixa que tá em cima, você cobre ela de terra novamente, e aí bota ela pro meio substituindo. É por isso que eu acabei optando por deixar a caixa do meio desde o começo cheia de terra, porque na hora que eu substituí, até a caixa de baixo já estava cheia de humus e eu consegui colocar na horta aqui de casa e adubar as plantas que tinha por aqui. Fazendo essa troca, você tem que retirar o excesso, deixando novamente a caixa de cima só com um pouquinho de terra, pra voltar a encher de alimentos. Na hora de tirar o humus, é importante observar que vai estar cheio de minhoca lá dentro, então é bom você tirar com um pouco de cuidado pra não machucar as minhocas, né? Então, só recapitulando, a caixa de baixo não vai ter nada, vai ficar coletando o churume, a caixa do meio vai ser terra com as minhocas, a caixa de cima vai ter uma partezinha de terra e o resto você vai colocando os alimentos, e aí faz essa troca. A produção do churume, ela acaba não sendo tão rápida assim quanto a gente espera, só começou a produzir churume, tipo, bastante mesmo, quando encheu a caixa de cima e eu passei a colocar ela no meio. Eu acredito que porque começou a digerir um pouco mais aqueles alimentos que estavam lá. Então, demorou cerca de um, dois meses pra realmente começar a sair bastante líquido da composteira. Eu vou mostrar um vídeo aí pra vocês como que sai esse churume. Ele tem uma cor bem escura. Você tem que diluir uma parte de churume em cinco ou dez partes de água, mais ou menos. Então, eu encho uma garrafa de dois litros de coca com um tantinho só de churume e termino de encher ela com água pra ir colocar nas plantas. Ele é um pouco forte, então se você colocar ele concentrado pode acabar fazendo mal. Ele sai com uma cor bem escura, que vocês viram aí no vídeo, que quando eu enchi a garrafa ela ficou parecendo uma garrafa de coca mesmo, fica com uma cor bem escura. Mas pode colocar na planta sem medo, porque eu tô colocando aqui e tá dando certo aparentemente, o coqueiro tá até produzindo mais coco. Então, pelo jeito, tá funcionando e tá sendo bom pras plantas também. Só não esquece de fazer essa diluição, porque realmente quando tá concentrado ele fica um pouco mais forte e pode fazer mal. Com relação ao que você pode ou não pode pôr de alimento na composteira, eu vou falar as coisas que você não pode pôr por serem menos coisas e ser mais fácil de falar. Mas basicamente são alimentos cítricos, frutas cítricas, como laranja, limão, essas coisas não pode. Não pode alho e cebola, não pode alimentos cozidos, porque formam muito fungo. E também não pode colocar carne e fezes de animais. Papel até pode colocar, algumas pessoas não indicam tanto, mas eu às vezes coloco papel toalha, inclusive quando a composteira tá muito úmida, eu acho que ajuda. Mas você não pode pôr papel sujo nela. Então, por exemplo, se você usou papel pra limpar alguma coisa, tipo óleo ou pra tirar pó, essas coisas, não é legal você pôr na composteira. Óleo também nem pensar, gente, não coloca óleo na composteira, pelo amor de Deus. Agora, coisas que as minhocas gostam bastante é casca de ovo e borra de café também, elas gostam muito. Mas também não indico colocar todo dia borra de café, primeiro porque lota a composteira muito rápido, segundo porque fica muito úmido, e terceiro porque acaba levando um pouco mais tempo pra elas digerirem tudo, porque o papel, né, o coador, acaba demorando um pouco mais tempo pra acabar digerindo. Então não é muito bom pôr borra todo dia. Ou então você tira a borra, né, e deixa o coador de fora. Quando a composteira tá muito úmida, o legal é você colocar a serragem por cima pra puxar essa umidade. Na verdade, é legal sempre você ter a serragem pra quando colocar algum alimento, você jogar um pouquinho por cima pra não ficar com cheiro e umidade, e também toda vez que você abrir não tá aquela coisa meio feia, assim, de você ver os alimentos se deteriorando. Então é bom sempre que você colocar, jogar um pouco de serragem, mas não é simples que eu tenho, pra falar a verdade, não é simples que eu coloco. Não tem problema, mas a composteira começa a ficar meio úmida, sim. Então é bom você tá sempre tirando o líquido de baixo, mesmo que pouco, pra não ficar evaporando e não deixar ela mais úmida ainda. Com relação ao cheiro e a pragas que podem aparecer, tipo larvinhas, essas coisas, o cheiro realmente não fica cheiro nenhum. Às vezes quando você levanta a tampa pra jogar algum alimento, até tem um cheirinho, tem alimentos que deixam um cheiro mais forte, como por exemplo, casca de banana. Quando você abre, você sente o cheiro da banana meio que apodrecendo. Mas não é um cheiro forte, pra falar a verdade, não incomoda. Quando tá fechada a tampa, você não sente cheiro nenhum. O chorume também não tem cheiro. Você pode até pegar e enfiar assim ali na garrafa mesmo, pra cheirar, e não tem cheiro nenhum. Então esse daí também não vai ser um problema que você vai ter. E com relação à praga, só aconteceu uma vez de aparecer larvinha dentro da composteira. Mas eu acredito que seja alguma coisa que ficou pra fora na pia, a mosca veio, pousou, e aí a gente colocou pra dentro. Mas quando acontecer isso, é só você arrancar e tá de boa. Acontecem de aparecer outros animais, de aparecer fungos, essas coisas, porque lá dentro é um ecossistema mesmo. Então às vezes aparecem fungos, começam a nascer meio que umas plantinhas, tem muito mosquitinho também que acaba entrando, daqueles pequenininhos, sabe? Então é normal, você tem que aceitar e tentar consolar. Como por exemplo, quando aparece fungos, é só jogar um pouquinho de serragem em cima que ele suga a umidade, e aí o fungo some rapidinho. Ou então só aguardar mesmo que ele vai voltar a sumir. Mas outros animaizinhos assim que não fazem mal e que não competem com as minhocas, não tem problema nenhum pra na composteira. O problema é ter competição e também você criar um criadouro de mosca, né? Isso daí não é legal. Com relação às mosquitinhos pequenininhos, que eu falei que entra bastante, eu tô fazendo uma coisa aqui em casa, que é cobrir a caixa de cima com um pano, porque elas têm uns furinhos pra respirar lá em cima, e esses mosquitinhos acabam passando. O ideal é o furinho ser um pouco menor, mas como eu comprei, ele veio de um tamanho que os mosquitinhos acabam entrando. Então eu coloco um paninho em cima e eles pararam de entrar, e parou de ter aquela aglomeraçãozinha de mosquitinhos de bunda em cima da composteira, como tava ficando. Uma dica pra você fazer compostar um pouco mais rápido e conseguir aproveitar melhor a composteira é você picar os alimentos, porque aí as minhocas vão digerir mais rápido. É como, por exemplo, a borra de café. Você pegar o filtro do café e picar mesmo pra ser um pouco mais rápido e você conseguir utilizar mais elas, colocar mais alimentos nela. Por fim, como eu já falei, eu vou deixar alguns links aqui na descrição, vou deixar alguns sites que eu acho legal vocês acompanharem, alguns Instagrams que falam sobre sustentabilidade, o link que eu comprei a composteira aqui no Mercado Livre. Vou deixar todas essas coisas que eu acho que pode ajudar vocês também aqui na descrição. E também vou deixar o vídeo que eu publiquei falando sobre coisas que eu estava adotando que são mais sustentáveis aqui embaixo pra vocês assistirem, que eu acho que ele tá bem legal e pode ajudar vocês também. O vídeo, basicamente, são cinco substituições que eu adotei na minha vida e que estão funcionando super e que me deixam feliz, que ajudam o ambiente e que eu imagino que pode acontecer com vocês também. Bom, é basicamente isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a composteira, pode deixar aqui embaixo que eu respondo tudo certinho. Eu tiro todas as dúvidas que vocês precisarem. E se tiverem alguma dica pra mim também, pode deixar aí embaixo que eu adoro receber sugestões de vídeos e tudo mais. É isso, espero que gostem e até o próximo.